Segundo a dia 1º, rolou a exibição do filme O Dia Que Durou 21 Anos, que expõe como os Estados Unidos orquestraram o golpe militar de 64 através de uma série de operações secretas no Brasil na intenção de coibir certas ações do presidente João Goulart, consideradas simpáticas ao comunismo. Construindo um documento que denuncia os atos sombrios que levaram à instalação da ditadura militar no Brasil, o diretor Camilo Tavares os convida a refletir de modo mais amplo sobre o nosso passado recente. Debatendo o filme, estavam o próprio diretor Camilo Tavares, o professor de História da UFRJ Carlos Fico e os escritores e jornalistas Denise Assis e Flávio Tavares. O Cine Encontro 2012 acontece todos os dias, entre 29 de setembro e 9 de outubro, no Armazém da Utopia nº 6, no Cais do Porto, com exibições seguidas de debates a 1h30 e 3h30 da tarde.